E se você decidisse acampar nos arredores de Crystal Lake só pra descobrir que Jason Voorhees saiu da aposentadoria pra mais uma temporada de caça, o que você faria nessa situação? Essa é a história de sexta-feira 13 Vengeance, um filme feito por fãs lançado em 2019 e que vocês me pediram muito pra eu resumir e derrotar depois do sucesso da saga aqui no canal. Porém antes se inscreve no canal pra acompanhar a futura série do Jason quando ela for lançada, e mais importante de tudo, pega aquela faca de cortar coco e divide esse like em dois. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em Crystal Lake, quando um homem sinistro contrata o serviço de um local pra que ele coloque as lápides de Jason e Pamela Voorhees uma do lado da outra. O problema é que o coveiro de Araque diz que não conseguiu encontrar o corpo de Jason, o que deixa Layas Voorhees bastante infeliz. E sim, ele é o pai do slasher mais famoso da região. Me dá autógrafo. No dia seguinte nós obviamente temos que ver o grupo de jovens pé no saco que decidem acampar no mesmo local onde centenas de pessoas foram pra vala em circunstâncias misteriosas. Derrotar qualquer filme de sexta-feira 13 é muito simples, basta que você nunca vá pra Crystal Lake. Segundo ponto, não faça um fap-fap gostosinho na barraca, já que isso serve de alarme pra Jason acordar, o que não é diferente nessa situação, já que o slasher acorda pra passar o facão em geral. O danadinho de óculos é o primeiro a se lascar à medida que Jason enterra uma pedra na fuça dele, sendo que o casal também não consegue escapar do clássico golpe de Jason, o barack attack. Apenas uma garota mete o pé do acampamento, mostrando pra gente que ela é a mais inteligente aí, pois ela é resgatada pela polícia. O xerife da cidade, que acreditem ou não, também se chama Jason, coloca a culpa dos três presuntos num urso. E quem tá assistindo o noticiário é a Angélica, que tá passando o verão na casa do pai, nesse caso Tommy Jarvis. Na casa dele a garota encontra o bilhete onde tá escrita a frase, ele voltou, uma clara referência ao retorno de Jason. Eu só não entendi por que Raiz, o pai, deixou um bilhete aleatório desse jeito. Isso não faz o menor sentido. Dane-se porque Angélica fica tininda pra entrar no mato e procurar o pai, e então ela liga pra um amigo de infância, que eu gentilmente vou chamar de hippie genérico. Esse cara vem estudando tudo sobre Jason, já que o plano dele é escrever um livro sobre o buru cutu. Além dele, nós temos mais três jovens que perderam familiares nas mãos de Jason, e que se voluntariam pra ajudar Angélica na busca. Sendo que um deles é ligeiro e dá aquela passada no Walmart pra comprar o arsenal de armas todo. Mete uma bala nele, mata esse danado! Como Angélica tem uma irmã mais nova, chamada Ashley, ela corre pra desovar a chatonilda e a deixa com Abigail, a bisavó das duas. No entanto, Ashley não tá afim de ficar assistindo chiquititas em casa, e decide seguir a irmã de bike junto com uma amiga genérica. Enquanto isso, a gente descobre que tem uma galera querendo ganhar dinheiro em cima da lenda de Jason, e pra isso eles montam tours pela floresta. A primeira excursão é formada pelo Mr. Botox, pelo calvo lenhador e pela Miss Farol Aceso. Eles tão levando quatro clientes pro passeio do dia, que seriam apenas pessoas comuns se esse cara aí não fosse a lata do Will Smith depois do atropelamento. Do outro lado do bosque, a gente tem uma outra excursão, que não importa muito por aqui, já que os cinco integrantes dela são rasgados ao meio por Jason. Cês acham que o maluco do facão se dá por satisfeito? É claro que não, porque o danado ferra a vida de mais duas tias que estavam atrasadas pra fazer o cabelo, e de um bando de meliante que só queria levar a latinha pra reciclagem. Enquanto isso, vemos a Angélica e os outros erram elas, indo até a psiquiatra da cidade, que por acaso era a mesma profissional que tratava de Tommy. A mulher diz que Jason não é real, e que o pai da Angélica só deve ter saído pra comprar cigarro. No entanto, o hippie genérico aproveita a distração da mulher pra pegar um livro com todas as informações sobre o passado de Jason. Ué, mas se a mulher não acreditava nele, por que raiz ela tem um dossiê sobre o burukutu? Não sei. Dane-se, porque a ideia de Angélica e companhia é procurar Tommy num antigo acampamento sangrento, o mesmo onde Jason engoliu bastante água quando caiu no lago. Quem fica preocupada com o plano deles é a psiquiatra, que liga pro xerife e pede que ele mande reforço. Só que o policial não tá muito afim de trabalhar, porém acaba concordando em despachar dois oficiais pra consertar a cagada de Angélica. E aí que vemos o xerife tendo um flashback, onde descobrimos que ele tinha sido o monitor do acampamento sangrento. Não bastando isso, o cara ainda tava de plantão quando o pobre Jason se afogou, só que em vez de tá observando a molecada, não. Ele tava era plantando a mandioca em Abigail, a bisavó de Angélica, que também era a monitora da época. Infelizmente, a falta de atenção da dupla acabou mandando Jason de base, o que deixou Elias doido da vida e clamando por vingança. Ele mesmo entrou no lago e tirou o presunto do filho de lá. E não bastando isso, o cara encontrou o Necronômico, um livro da capirotagem onde tinha um ritual que ele usou pra reviver o pirralho. Só que dessa vez, Jason voltou em diabrado. Por falar em Elias, ele é o cara mais aleatório nesse filme, já que em um segundo ele tá pedindo as horas pra dois caçadores e logo depois tá cravando a tramontina neles. Agora eu já sei de quem que o Jason herdou o talento de matador. Como a equipe produtiva não tinha ideia do que eles estavam fazendo nesse filme, por que não colocar mais um personagem entre os 326 já apresentados? Eu tô falando do caipira texano aí, que virou todas as cervejas da cidade e é convidado a se retirar de uma feirinha pelo policial de plantão. Eu não sei o que é mais bizarro, o fato das chaves do carro dele terem uma cereja azul de enfeite, ou se é o fato do policial se voluntariar pra dar uma carona pra ele. Dane-se, porque o mais bizarro é que o Tira simplesmente larga o caipirão no meio da floresta. Eu acho que ele tinha a esperança do cara se encontrar com o Jason e dessa forma parar de encher o saco das autoridades. O problema é que o texano de Araki dá de cara com o jeep da galera da Angélica e simplesmente decide roubar a caranga que tava com todas as armas dentro do carro. Ah não, sério? Cara, você vai me dizer que o dono do carro deixou a janela aberta e ainda por cima com a chave do carro dentro dele? Parece que esse roteiro queria que a Angélica e a companhia simplesmente entrassem na trilha pra dar tempo pro texano roubar o carro. Eu digo isso porque eles vão pro meio da floresta sem uma arma sequer, o que é péssimo nessa situação, porque agora eles não têm nenhuma. Meu caralho! O dono da caranga fica ali com cara de bunda, sendo que eles poderiam ter ido atrás do jeep com a picape que uma das garotas veio dirigindo, mas não, bora não fazer porcaria nenhuma. Enfim, eles acabam encontrando os machados e facas genéricas que eles decidem usar pra se proteger caso deem de cara com o Jason. Cara, nesse caso seria muito mais sensato voltar pra cidade e comprar mais armas, além de ser muito mais seguro retornar pra floresta durante o período da manhã. Entrar no meio do mato apenas armados com esse tipo de ferramenta e ainda por cima à noite é algo que eu realmente não faria. Dane-se porque eles vão mesmo assim e enquanto isso vemos que o texano chavoso bate numa árvore e decide prosseguir a pé, finalmente encontrando o Jason que... Tá usando o teflon por baixo da máscara? Muito bom! Eu acho que o orçamento do filme acabou nesse exato momento. O texano aí poderia ter usado todas as armas que ele roubou do carro pra ter uma chance de derrotar a Jason, mas como a inteligência tá lenta, ele acha que uma garrafa de Budweiser vai fazer a diferença. Já vou adiantando, que não vai não. É então que a noite cai e vemos os nossos heróis encontrando dos grupos de excursão assando marshmallow na fogueira. E adivinha o que eles fazem? Decidem se juntar a eles. O excesso de calor humano faz a galera ficar animadinha pra jogar golfe no lago, já que um casal decide se refrescar na água. Cinco minutos depois o Will Smith do Paraguai também resolve dar um pulinho por lá. E não bastando isso, a Miss Farol Aceso encontra uma garota aleatória no meio da mata e adivinha o que elas vão fazer? Isso mesmo, se dá uns pegas no meio do nada. Que demais! Quem fica animadinha com a pegação é o calvo lenhador, que não percebe Jason chegando atrás dele e é logo finalizado sem dó. As duas garotas também são obrigadas a terminar mais cedo, à medida que uma lança interrompe a diversão. É aí que a gente vê o amigo da Angélica ligadão no ar de fuquelagem e vai no lago ver o casal se refrescando. Mas o que cacetas tem nesse lago, meu Deus? A primeira coisa que a Angélica e companhia tinham que ter feito era ter avisado o bonde do Jason de que o Burukutu tava espalhando tripa pra tudo que é lugar nesse local e não ficar ali assando marshmallow. Outra coisa, será que esse povo não aprendeu ainda que se separar é sempre uma má ideia? Enfim, Jason aproveita a distração do Zé Ruela e o Tramontina numa só, o que chama a atenção do metelão dentro da água, que simplesmente resolve ver o que tava acontecendo só pra entrar na contagem também. Também não dá bom pra mulher fogosa no lago, já que Jason faz questão de apagar o fogo dela na água. Quem aparece pra salvar o dia é o Will Smith do Paraguai, sotaco de beisebol, que é tão resistente quanto uma raquete de matar pernilongo, já que a madeira se quebra ao bater em Jason e o deixa bravinho a ponto de impedir o Will de gravar Bad Boys 4. A amiga da Angélica também é surpreendida pelo danado, porém essa aí coloca a cabeça pra pensar e se passa pela mãe de Jason, o que confunde o cara por um momento. Nessa hora ela poderia ter colocado fogo nele, já que ela tava bem do lado da fogueira, mas não, porque a mulher também fica confusa das ideias e é logo tramontinada com gosto. Como pai e filho tão competindo pra mostrar quem é o mais casca grossa por aqui, a gente vê Elias indo atrás de Abigail, da cuidadora da Abigail que do amante da Abigail, já que ele culpa os dois por não darem atenção no dia em que Jason se afogou. Eu só não entendi por que ele demorou 87 anos pra se vingar. Ninguém se importa. Dane-se porque ainda sobra tempo pra ele se teletransportar pro meio da floresta e finalizar a policial que tava escutando o Ashley e a prima genérica de volta pra casa. É inacreditável, mas esse filme ainda acha tempo pra mostrar uma garota dançando pra câmera no meio da floresta antes dela ser arrastada por Jason. Depois desse tanto de presunto que eu vou sofrer pra colocar na edição, o trio Parada Burra finalmente chega no acampamento de Crystal Lake. É então que vemos o Hippie e a Angélica deixando a loira genérica vigiando a porta, enquanto eles fazem o tour pelo acampamento, o que é uma péssima ideia, já que Jason dá uma tramontinada na danada e a puxa pro meio do mato. Nessa hora, o Hippie e a Angélica deveriam ter barricado a cabana onde eles estavam e esperado pra surpreender Jason na surdina, mas não, porque eles simplesmente se separam mais uma vez e o Hippie decide se esconder debaixo de um barco jogado no chão. Eu não estou suportando mais. Como o Jason não cai no golpe, ele começa a espetar o barquinho com uma barra de metal, o que deixa o Hippie berrando igual um quero-quero no deserto. Cara, Jason já sabia que o cara tava se escondendo ali, então seria muito mais fácil pro Hippie segurar a barra de metal assim que ela perfurasse a madeira e jogado o barco no vilão pra derrubá-lo no chão. Depois disso era só aproveitar o momento pra moer Jason na porrada, mas não, bora ficar ali e ser finalizado de graça. E aí que Angélica chega no Hadouken e mete a faca no vilão. O problema é que ela não sabia que o danado tava trabalhando em dupla, já que Elias chega bem na hora e crava a tramontina dele nas costas da garota. Como isso aqui tá parecendo almoço de domingo, a irmã caçula e a prima genérica aparecem bem nessa hora e choram pela partida da garota pro além. Elias então manda Jason terminar o serviço e acabar com o choro das crianças. Porém o vilão tem um código de conduta e se nega a fazer isso, o que obriga Elias a varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Como é que eu pari essa merda? É aí que outro policial chega no rolê e mete bala no pai de Jason, dando a oportunidade pro vilão vazar. O oficial da lei então chama o reforço pelo rádio, porém percebe que Elias magicamente sumiu do rolê e sem tempo a perder ele leva Angélica pro hospital. Alguns dias se passam e descobrimos que Angélica sobreviveu por causa do protagonismo. O policial salvador da pátria diz que não conseguiram encontrar o pai dela e é nessa hora que Tommy Jarvis liga pras filhas. Como o cara não pagou plano de celular, a qualidade da ligação tá uma porcaria e ninguém consegue ouvir nada. Mesmo assim a polícia decide pra floresta procurá-lo novamente e enquanto isso a gente vê Elias queimando uma foto de Tommy com os pais dele, ao mesmo tempo que Jason observa a cena de longe. Sexta-feira 13, Vengeance teve avaliações negativas da crítica e público. Eu não vou fazer vídeo crítica desse aqui porque o filme nem mesmo chega a ter uma história coerente, sendo que a preocupação da equipe criativa era basicamente mostrar um monte de gente virando uma armita. Eu sinceramente esperava bem mais, especialmente levando a trilogia Never Hike Alone, que também foi financiada por fãs e consegue superar esse filme aqui com uma mão nas costas. Vengeance também tem um sério problema de atuação, sendo que fica difícil encontrar algum ator que tenha conseguido se destacar. Ou seja, a galera aqui realmente tá precisando voltar pra malhação na tentativa de aprimorar as habilidades de interpretação. Porém, o que me deu mais raiva mesmo foi a direção de Vengeance, que usa uns planos fechados, onde não dá pra entender pra onde que os personagens estão olhando e nem o que tá acontecendo, principalmente durante as cenas noturnas. Por outro lado, o filme até que manda bem na maquiagem e trilha sonora, e por isso eu dou uma nota 5 pra sexta-feira 13 Vengeance. O longa foi feito através de uma vaquinha online que conseguiu arrecadar 50 mil dólares, sendo que o filme só foi disponibilizado na internet. Acreditem ou não, a repercussão deu tão certo que mais uma vaquinha foi feita pra bancar um segundo filme chamado de Vengeance Bloodlines, e que chegou aqui no YouTube recentemente. Se vocês quiserem esse filme aqui no canal, já sabe, deixa nos comentários a seguinte frase, e eu quero, que aí eu trago pra vocês. Além disso, segue a gente nas redes sociais e considera fazer parte do nosso clube de membros, onde vocês ganham benefícios exclusivos e ajudam o canal financeiramente. Chega agora de enrolação e bora pra incrível contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 43 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro lazarento do texano. Galera, aproveita pra clicar na playlist que tá aparecendo aí pra vocês, onde eu reuni todos os filmes oficiais dessa saga e mais os feitos por fãs. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!